6 horas e 55 minutos, o MG Record está no ar e você vai ver nesta edição mais de 200 quilos de drogas foram destruídos em um alto forno na cidade de Teoflotone. Sacos e sacos de entorpecentes revelam o drama diário das forças de segurança que lutam para combater esse mal na maior cidade do Vale do Mucuri. Falta de respeito com os vivos e com os mortos, o tráfico escancarado em uma cidade do Vale do Rio Doce. A venda do entorpecente acontecia dentro de um cemitério e os ilícitos estavam espalhados sobre os túmulos. E deu ruim para um apenado em regime semiaberto, ele foi flagrado pela PM no trevo de acesso ao distrito de Chonim de Cima em atitude suspeita em Governador Valadares. Ao verificar a documentação da moto, os números de identificação não batiam. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record MG Record